Olha lá pessoal, de novo, aquela mesma coisa que aconteceu aquela outra vez Agora eu tô conseguindo filmar melhor, mano Foi a mesma coisa Olha isso, que estranho, que que é isso no céu, mano? Caraca Que isso, amor? Que que é isso, mano? É só a camada dele, eu tô pegando a gente, não sei Mas quando lança alguma coisa, não sei Parece mesmo, que estranho, mano Olha lá, tá? Parece foguete, amor Olha lá, a pontinha lá em cima Olha lá, tá vendo? Sei lá o que que é isso, mano Olha, tá subindo até uma parte, sabe? É A ponta, tá vendo? Tá ficando aí Separou, parece Separou mesmo E aí Não, 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 não.